Cheguei na igreja É diferente meu amigo e companheiro Vou louvar o meu Jesus no estilo bem campeiro É diferente meu amigo e companheiro Vou louvar o meu Jesus no estilo bem campeiro Não tomo canha e não faço confusão Agora eu canto pra Deus que me deu a salvação Não sou mais triste, hoje só tenho alegria Com uma cordiona nos braços, vou louvando noite e dia Eu sou feliz cumprindo essa missão Jesus Cristo meu amigo mora no meu coração Eu sou feliz cumprindo essa missão Jesus Cristo meu amigo mora no meu coração Eu me despeço, vou cumprir essa missão Peço sua oração, em favor despega o show Com a permissão do patrão que está no céu Tiro agora meu chapéu Tiro agora meu chapéu pro pastor desta igreja Levo comigo o sorriso de vocês Esse é o patrão permitir Volto aqui outra vez Levo comigo o sorriso de vocês Esse é o patrão permitir Volto aqui outra vez Volto aqui outra vez